E nesse vídeo eu vou levar vocês pra dar um rolê. Pode falar rolê na minha idade? Não. Não? Recomeçando. E nesse vídeo eu quero levar vocês pra conhecer uma cidadezinha aqui na região dos lagos, que não é muito badalada não, mas é também uma cidade turística e é linda, vale muito a pena conhecer. Bora lá comigo! Eu sou o Jovillella, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aqui eu compartilho trilhas, viagens e lugares que vale a pena conhecer. E hoje nós estamos aqui em São Pedro da Aldeia e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa cidade aqui da região dos lagos, que é uma cidade lindíssima, também é turística. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tá chegando por aqui agora, não se esquece de já se inscrever no canal e ativar o sininho aí das notificações, que é pra você ficar por dentro de tudo que a gente postar por aqui. E hoje nós estamos aqui. São Pedro da Aldeia é uma cidade aqui na região dos lagos e é banhada pela Laguna Araruama, comumente chamada, popularmente chamada de Lagoa de Araruama. É a maior laguna hipersalina do mundo, gente. Olha que incrível isso. Então eu vou mostrar também os pontos turísticos aqui da cidade. E aqui tem a base aérea naval de São Pedro da Aldeia, criada em 1966. E esse município também abriga o museu. O Museu da Aviação Naval é o único do gênero no país, criado no ano de 2000. A região aqui venta bastante e é bem propícia aí para os esportes náuticos, né? Ai, que delícia esse lugar. Aqui é a Casa dos Azulejos, ou a Casa Azulejada, né? Em 1868, hospedou nada mais, nada menos que a Princesa Isabel e o Conde Dê. É assim que fala, gente, Conde Dê? Fala aqui nos comentários se eu estou pronunciando correto aí, gente, quem entende francês. Esse é o entorno aqui do centrinho de São Pedro da Aldeia. É essa cidadezinha histórica da região dos lagos. E se você está gostando aí do conteúdo e está gostando do que você está vendo, não esquece de deixar um like aí para a gente, tá bom? Aqui, encontrei esse marco aqui, né? A Aldeia, 1617. Comarca, 1929. Vila, 1892. Paróquia, 1795. Ali ao fundo também, antes de chegar na Casa Azulejada, ou Casa dos Azulejos, tem também ali uma construção de 1858, ó. E aqui a histórica Casa dos Azulejos. Aqui na Praça, Praça Agenor Santos, a gente encontra ali a Igreja Matriz, a Igreja de São Pedro, que é uma igreja tombada aí pelo patrimônio histórico. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards ou então vou deixar aqui na descrição também o link para vocês assistirem. O vídeo sobre as cinco igrejinhas mais charmosas, históricas e fotogênicas, se é que eu posso chamar de fotogênica uma igreja. Mas eu tenho vídeo aqui no canal sobre as cinco igrejinhas da região aqui onde a gente mora. Aqui é o presépio permanente, ó. No vídeo da igrejinha que eu venho mostrando. Mas ali então, ao fundo, nós temos a Igreja Histórica. Então eu vou deixar aqui nos cards ou o link na descrição do vídeo para vocês assistirem. Está imperdível o vídeo, gente. Uma igrejinha mais linda que a outra. E aqui nessa praça, bem no centrinho de São Pedro da aldeia, tem aqui um canhão que é do século XVI, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então nós voltamos aqui para São Pedro da aldeia para terminar esse vídeo. Como vocês podem ver, é outro dia. A gente resolveu vir aqui na Praia Sudoeste para ver como é que funcionava. Disseram que a gente fica na beirinha da praia. Fica mesmo na beirinha da água. A água está claríssima. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês, uma delícia. Eu acho que zero grau. E aí, eu vou mostrar aqui. olha gente como está essa água aqui que é a água na verdade da lagoa de Araruama, laguna que delícia que está isso gente são perto da aldeia para o sul do oeste vou fazer um 360 aqui e a água aqui é quente não é água gelada como os outros locais pede aqui uma isca de peixe para a gente comer, de almoçar já está até um pouco tarde, quase três da tarde vamos ver aqui se vai estar curtindo um pouquinho dessa tarde maravilhosa viu hoje me olá Vamos lá. Vamos lá. Aqui, que dá pra ver. Vamos ver se vai aparecer na filmagem. Muito lindo. Clarinho, clarinho. Essa porçãozinha aqui é a isca de peixe por R$50,00 que a gente pediu. A gente ficou aqui esperando o pôr do sol, mas hoje um dia nublado. Até agora a gente não teve pôr do sol, então vamos pra casa. Cansamos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de São Pedro da Aldeia, tá? Espero que vocês tenham curtido. Espero que quem não se inscreveu no canal, aproveita pra se inscrever aí, ativar o sininho das notificações. Deixa um like aí pra gente também. Por favor, vai nos ajudar muito a divulgar os vídeos do teu canal. E também me segue lá no Instagram, tá ok? Beijo, já agradeço muito, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.